Olá meus queridos irmãos, salve Maria Santíssima, valei no São José. Eu sou Patrícia Acosta deste canal, Patrícia Acosta reza comigo e é uma alegria estar aqui com você hoje, dia 21 de maio, rezando juntos mais uma vez a nossa novena dos nove meses com Maria. Que Nossa Senhora nos abençoe nesta caminhada, amém. Iniciemos o dia 21 em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Vamos pedir juntos a presença do Divino Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso, amém. Guardo os vossos preceitos e as vossas ordens, porque ante vossos olhos está minha vida inteira. Salmo 118, 168 Hoje tive novamente muitos enjôos durante o dia. Fiquei um pouco preocupada, pois tive também muito sono e um pouco de dor nas costas. Marta, como sempre, foi uma amiga presente. Ela me explicou que esses sintomas são normais até o terceiro mês de gestação. Ela disse que na gravidez de seus quatro filhos sentia a mesma coisa. O dia hoje foi difícil de passar. Parece que quando a gente está indisposta, as horas duram uma eternidade. Apesar de tudo, foi bom, pois eu exercitei minha paciência, virtude essa de plena confiança em Deus. Reflexão A enfermidade pode nos levar a uma reflexão certeira. Somos carne, matéria, somos finitos. Oração final Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração. Até eu poder dizer como apóstolo Paulo Já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada Grávida, eu te peço a graça. Faça o seu pedido a Deus Pai pela intercessão de Nossa Senhora. Eu confio, amo e espero. Assim como tua serva Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. Santa Faustina, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, meu amado irmão, minha amada irmã, você que veio aqui hoje rezar com a gente esta oração. Peço que você deixe o like no vídeo. Peço que você compartilhe para que outras pessoas conheçam esta maravilhosa novena. E peço que se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e venha fazer parte desta família de oração que está aqui rezando todos os dias. Que Deus te abençoe.